E o inimigo se aproxima Lutando pra querer te derrubar Resolrei contigo Ame por ele Quando te encontrares na solidão Tão problemas não tiver solução Não te desanime Ame por ele Jesus Cristo é o nome de poder Só ele te dá forças pra vencer É o céu nosso mundo Não existe trevas Não existe mal E resista o fogo divinal Poder guiar o nome de Jesus Se a tempestade se levantar Estando o teu barco em alto mar Jesus vai contigo Ame por ele Se as trevas cercarem teu caminho Não pense o meu irmão que sai sozinho Jesus vai contigo Ame por ele Jesus Jesus Esse é o nome de poder Só ele te dá forças pra vencer É o céu nosso mundo Não existe trevas Não existe mal Que resista o fogo divinal Que resista o fogo divinal Poder guiar o nome de Jesus 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 Esse é o nome de poder Só ele te dá forças pra vencer É o céu nosso mundo Não existe trevas Não existe mal Que resista o fogo divinal Poder guiar o nome de Jesus Que resista o fogo divinal 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 Amém.